Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago um vídeo um pouquinho diferente. Eu decidi fazer mais vídeos de recebidos. Ou seja, sempre que uma marca me enviar produtos, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso. Eu acho que é mais justo assim. Certo? Porque as marcas perdem dinheiro, tempo com isto, com aqueles pequenos pormenores, e tudo o que eu faço é mostrar no Snap e no Insta Stories. Coisa que muita gente não vê. Claro que eu falo em vídeos favoritos e tutoriais de maquilhagem, mas há produtos que não chegam a aparecer porque eu não gostei assim tanto deles. Assim vocês veem tudo, veem todos os produtos que eu recebo, veem tudo o que eu acho. Eu até vou fazer first impressions e experimentar em câmera e assim vocês veem tudo. É o mínimo que eu posso fazer. Um vídeo dedicado a uma marca e aos produtos que essa marca me envia. E quero já dizer que foi meio-dia minha, não foi nenhuma marca, eles nem sabem que eu estou a fazer isto, pelo menos para já, depois vão começar a ser, obviamente. Mas o que eu quero dizer com isto é que eu não estou a ser paga, nada disso. Eles só me enviaram os produtos gratuitamente, mas não estou a ser paga por vídeo nem nada disso. Foi meio-dia minha, surgiu-me. Eu acho que é mais justo assim do que só mostrar no Snap e no Insta Stories. Eu espero que vocês gostem. Ok, como vocês já perceberam pelo título, a marca de hoje é quem disse Bernice. Eles enviam-me sempre as linhas novas e eu adoro receber as embalagens deles e vocês já vão ver porquê. Foi engraçado porque ainda ontem eu estava na loja, na North Shopping e já agora um grande beijinho para as meninas que trabalham lá, porque eu sei que elas veem os meus vídeos e elas são umas fofas. E mostram-me sempre as novidades e já sabem mais ou menos o que é que eu gosto. E eu sabia que havia algumas novidades, mas eu quis comprar umas coisas que já andava à procura há algum tempo. A primeira foi o creme anti-olheiras, que quando eu lá fui, a última vez, ainda não tinha, estava esgotado. Eu já o comprei e até gostei da textura, que obviamente já experimentei. Acho que hidrata bastante sem ficar demasiado gorduroso. Eu gostei. Só usei um dia, por isso ainda não posso dizer se reduziu ou não, mas para já eu gostei muito da textura. E também fui procurar batom em stick. Eu adoro maquilhagem, mas eu sou mais colecionadora de maquilhagem. E eu ainda não tinha nenhuma embalagem da Candice Bernice, dos batons em stick, porque eu adoro as embalagens deles. Adoro. O batom tem aqui, até vos posso mostrar. Eu estou a usar hoje, mas eu tive que usar gloss. Mas ele é super fofo. Uma das coisas que me conquistou na marca foi, sem dúvida, a embalagem. Sabe aqui, é uma piada. Este batom é no tom mal-vali. Mal-vali. O cheiro é tão, tão bem. E ele é super pigmentado e muito, muito cremoso. Ainda não sei a duração, ainda só experimentei hoje, mas adorei mesmo a pigmentação. E a cor é lindíssima. Fica um pouquinho mais rosado nos meus lábios do que nudo. Porque aqui na embalagem parece um nudo mais queimado. Mas nos meus lábios fica mais rosado. Porque eu não me importo. E não me estou a queixar. Eu adorei. E hoje recebo esta embalagem em casa. Convém, eles tenham cuidado imenso a tratar das coisas. Está lindíssima a embalagem. Eu acho que de todas as marcas a embalagem deles é a mais fofa, a mais bonita e a mais cuidada. Não é que as outras marcas não sejam, ok? São. Mas, não sei, eles têm um cuidado diferente. Não sei se é dos corações, do vermelho, não sei. Até o papel que eles enviam para youtubers, bloggers, com a informação dos produtos, as fotos, o preço. Tem um laço super, super fofo. Eles têm um cuidado imenso. E o autocolante tem um coração. É lindíssimo. Adoro. Eu não quero desfazer. Tem que ser. Tem que ser porque eu tenho que vos ler. E depois volto a pôr. Porque eu até estes papéis guardo. Não sei, eu acho que as marcas perdem tempo e invejos têm essas canas. Por isso, eu guardo estes papeizinhos e cartões. Tudo que me mandam, eu guardo. A quem diz a ver nisso, a marca especialista em maquilhagem, não acredita em cor de pele, mas sim em cores de pele. Acredita que para cada tom de pele existe um nudo para chamar de seu. Por isso, aumenta o portfólio de batons mata líquido com mais um tom nudo e estimula as mulheres portuguesas a encontrarem o seu nudo neste verão. Eles têm a textura que as mulheres adoram. Super cobertura, longa duração e acabamento impecável. Que não escorre e não transfere. E eu vi-os lá, mas eu não quis comprar porque os novos tons eram mais escuros, eram tons de outono. E eu disse, ok, vou-me focar para já no resto de verão que ainda tenho e comprar tons mais vibrantes, coisa que eu não fiz. mas, e deixar estes mais escuros, não mais para o inverno para o próximo, mas eu venho cá buscar. Ainda bem que eles me enviaram. Assim, este verão, a Marca aumenta o seu portfólio com mais um tom nudo e traz ainda mais dois tons quentes como o Chocolily e o Terracota Lily. O vermelho queimado, cheio de charme, que é tendência. Vamos falar dos nomes. Outra coisa super fofa e com aquele toque especial. E eles enviaram-me três tons. O Nude Cinzinho Eli, o Terracota Lily e o Chocolily, como eu já havia de dizer. Mas, ao todo, são oito tons nude. Eu fiquei doente neste quando vi no Instagram. Este é um tom mais rosado. Também gostei muito porque tinha lá um tom mais alaranjado. Gostei bastante, bastante. E eles custam 9,90€ cada. Eu acho que o que eu gosto é o Nudeli. Nudeli. A segunda folha são os batons em stick. Eu acho que são os batons... É, são os batons iguais aos que eu comprei. E também tem novos tons. O batom cromoso Nudelina e Nudete. E custam 5,90€ cada um. E depois o batom Matte Sting Nudetim. Custa 7,90€. E todas estas cores já estão em loja. Começaram dia 31 de Julho. E agora, atenção a esta parte porque eu já sei que vocês me vão perguntar. Há 4 lojas no Nord Shopping, no Vasco da Gama, no Dolce Vita Teixe e no Fórum Montijo. E claro, vocês também podem encomendar online. Ok. Eu já abri a embalagem. Eu tinha que ver o que eu recebi. Ok? Eu não aguento. Eu sou com mais crianças na noite de Natal. Eu fico muito ansiosa. Eu ainda hoje, antes do Natal, já sei o que é que recebo porque já abri os presentes. Já abri um bocadinho para ver o que é que recebi. Eu sei, não façam isso. Mas eu faço. Mas... Eu já abri. Eu já abri. E como vê, recebi 3 batons líquidos. Eles vêm aí nesta caixinha. Chama-se para dar o que falar. Batom líquido mate. Muita gente já me falou bem dos batons líquidos mate da quem disse vernice. Até dos batons mate normais. E eu não experimentei. Mentira. Mentira. Eu tenho um batom líquido mate, mas é metálico. Assim, destes normais... Eu acho que não tenho nenhum. Eu vou ter que confirmar porque eu não lembro. Já, tenho este. Este é o líquido. E não tenho mais. Não. Por isso, como devem calcular, eu estou muito ansiosa para experimentar estes. Principalmente depois de ver os tons. Eu até tirei foto e partilhei nas redes sociais. E aqui estão os batons. Agora vou fazer swatch para vocês verem. Eu ainda não experimentei. Eu ainda não fiz swatch. Eu ainda não abri nada. Eu queria experimentar mesmo a primeira vez em câmera. E eu... Nossa. Eu não consigo dizer o que é que cheira. Se é baunilha, se é chocolate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... se calhar há os dois. Eu não sei, mas cheira também, também, também. Ok, vou fazer swatch. Eu sou péssima a fazer swatch. Péssima. Vamos a ver. Este é o Cinzinha. É um vermelho vintage. E aqui está o swatch. Eu acabei de aplicar, por isso eles ainda não secaram. Mas este é o swatch. É um chocolate puro. Lindíssimo. Adoro. Eu adoro estes tons no outono. Já vos mostro. Estou demasiado encantada. E por fim, o Chocalili. Ok, não são os melhores estouros do mundo, mas dá para ter uma ideia. Vou fazer um teste. Ele transfere um pouquinho. Não sei se... Eu posso não ter dado tempo suficiente. Vou deixar secar mais os outros e depois faço outra vez o teste. Posso não ter dado tempo suficiente e eu quero ser ajustado a cá. Ok, já secou. Vou fazer a prova. Pelo menos na mão tem esfera. Vamos lá ver. Os lábios. Ok, agora vou mostrar-nos lábios. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto a esses pontos eu não sei, mas eu vou deixar na caixa de descrição conforme o tempo que vou usando, porque obviamente só passado umas horas é que eu consigo ver se esses pontos acontecem ou não, por isso essas informações vão estar na caixa de descrição assim que eu usar mais vezes. Há duas coisinhas que eu gosto de fazer quando uso batom líquido e acho que me facilitam na vida e sinceramente altera um pouquinho a fórmula do batom, principalmente em termos de esforalar e quebrar nas linhas. A primeira é que temos que ter sempre os lábios esfoliados e muito bem hidratados antes de aplicar um batom. Eu faço sempre esfoliação com o Lip Scrub da Primark, já falei muitas vezes dele aqui no canal. E depois hidrato com o Lip Perl da Labelle, que é bastante... Eu até tenho aqui... É este piquenote. Que é bastante hidratante. Ou vaselina também serve. Outra coisa que eu gosto de fazer e é na aplicação do batom, é aplicar duas camadas de batom líquido. A primeira, um bocadinho mais leve, só para definir a forma dos lábios e saber até onde vai o batom, definir um limite. E depois uma camada mais generosa, mais normal, para ficar mais uniforme, obviamente. Eu faço isto com todos os batons, acho que funciona muito melhor. Mesmo que o batom seja como estes, muito pigmentado, e a primeira camada fique logo perfeito e uniforme, eu gosto de ter sempre uma camada a menos, mais fina, para definir a forma dos meus lábios. Hoje eu não fiz isso, porque para vocês verem a fórmula dele e como ele se porta, mas normalmente é isso que eu faço. Para já, eu estou a adorar os batons. Como eu disse, há certos aspectos que eu tenho que testar e avaliar mais à frente com o uso, mas para já, a fórmula deles me encanta. E sim, acho que não tenho mais nada a dizer. Eu espero mesmo que vocês gostem deste novo tema, deste tipo de vídeos. Espero que vos seja útil, que vocês se decidem ou comprarem alguma cor e que... Sim, basicamente, que vos seja útil, que vos ajude a escolher. Sim, era isso que eu queria dizer. E acho que não tenho mais nada a dizer. Eu não sei, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo. Tchau.